Fala galera, tudo bem com vocês? Davi InfoCell Tutoriais aqui Na verdade meu nome é Davi Cardoso Bem, eu fiz esse vídeo Mais pra agradecer a cada um de vocês Pelos mil inscritos Eu batalhei muito Apesar do crescimento ter sido muito rápido Eu fico muito feliz e agradecido A cada um de vocês Pelo número de inscritos, pelo like Vocês tem sempre deixado, pelos comentários Ajudando o próximo aí e tal Muito obrigado, tá bom galera? E que venha mais e mais galera Obrigado por fazer parte da família Continue contribuindo aí gente, dando like Se possível assistindo os vídeos aí, tá bom? Eu sei que meu canal é mais pra ajudar mesmo e tal Só que, dá essa força pro canal Beleza galera? Obrigadão aí, sempre compartilha nos vídeos E até os dois mil inscritos, beleza? Valeu galera!